K16 vs Yoga E aí família, o Doeste tá trampando com um carrinho, tipo com isopor, tá ligado? E ele não tá achando mais o bagulho, mano, alguém pegou, pôs em algum lugar, não sei Fortalece o mano aí que é o trampo do cara, certo? Quem começa, rapaziada? K16 começa, 30 segundos, solta o beat, uai! Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita RIPPER! 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 OHE! Deixa eu pegar o tom dessa parada Ta ligado que eu te mato no ataque? Que ele falou que ele é tropado de Zez Acho que o nome dessa porra é crack Sinceramente que eu faço esse ataque Por isso deixa eu te falar que esse é meu papel Cê é pequeno, parece o Sméagol Do filme Senhor do Anel Eu não entendo agora que nessa parada tá ligado mano Por isso agora se respeite, eu reparei que você não me atacou Você é o K-16, vai contra o yoga, cê apanha pra cacete Então agora cê pega a visão Enquanto eu faço meu freestyle, tá ligado, se comando Eu reparei que seu nome é K-16 Cê é cachorro de PM e você tá mais pra K-9 Então Deixa eu te falar Deixa eu te falar Aí rapaziada Muito barulhos pelo primeiro round aí Por ordem de rimas Quem gostou das rimas de K-16 faz muito barulho Diferentemente Barulhos pra quem gostou das rimas de yoga Por vocês Yoga 1 a 0 E tudo que vai Yoga Satisfação Rapaziada Satisfação Eu confesso que eu tava parado Então Agora você vai pegar a visão Sinceramente mano que eu falo que a rua é nóis Eu reparei que cê tá comendo, tá tremendo Eu percebi que você percebeu diabo na minha voz Então Agora você vai pegar a visão Que eu faço esse freestyle por isso que é provisado Ou me olhar no olho porra você tá tremendo Porque quando eu tô rimando cê fica olhando pro lado Então Aí irmão Eu reparei que isso é batalha Você tem que rimar com o coração Enquanto eu rimo, meu mano Você é só diferente Eu reparei que você é só de coração Ya 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 Sabe que é o K Ya 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 Ele Fala mas não que essa porra é crack Ou Sabe como é que eu faço e eu deixo em branco Mano você não tá entendendo que eu sou crack Enquanto tô no campo cê tá deitado no banco Sabe como é que eu faço e eu tô na levada É que eu sou pequeno igual o da Vi Então se prepara que não é demais com uma pedrada Ou 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 Tá falando que eu percebo o diabo nessa voz Sabe, por isso eu provo que você não é crime Então pode fácil ter o diabo nessa voz Prepara, tá fodido, eu tô no clique com o Santini Mano, eu tô votando, mano, eu provo que eu tô insano Mano, você não tá vendo que você tá regredindo Enquanto o caçal tá melhorando Para, para, mano, ele ainda quer mais Foi 30 segundos, sabe, você que é o demônio Eu desço pro inferno e olha que eu tirei sua paz 3-0, 3-0, 3-0 Vai lá Vai lá Eu vou te encontrar, vamos lá Vamos aí, para... 3-0, 3-0, 3-0 3-0, 3-0, 3-0 3-0, 3-0, 3-0 3-0, 3-0, 3-0 3-0, 3-0, 3-0 3-0, 3-0, 3-0, 3-0 3-0, 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 3 Um pouco mais lento, tá ligado mano que eu te mando na palinha É que você falou que você é o Constantino No final das contas mano, sua alma ainda é minha Então, agora você vai pegar a visão Tá ligado mano, pode crer Né na quatro rimas, tá ligado, falta uma pra você Yo, 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 tô no PIC Constantino, salão Yo, 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 sou PIC Constantino Minha alma é sua, sabe como é que eu te matei, receio É que eu sou PIC Constantino, tô subindo pro céu Então eu subo pro saco de uma vida dentro do meio Sabe como é que eu faço mano, esse é reto Você não tá vendo que eu sou Constantino e o meu demônio eu vejo todo dia no espelho Você vem todo dia no espelho, tá ligado que eu tenho fé e com ele eu tudo posso Só que aprendi uma coisa assim, eu não fui em fé e pro inferno Faço o satanás, é só o PNOSSO Enquanto você vai pegar essa visão Você tá ligado mano, por isso eu sou notório Você falou que vai subir pro céu e dá o dedo Só que você tá fudindo, você desce pro purgatório Sabe como você tá ligado que eu já achei que eu tô insano Como eu vou descer pro purgatório, eu tô no purgatório Quem julga é ser humano Quando eu tô insano, sabe bem que eu tô voltando Sabe como é que eu tô batendo, eu te batendo Enquanto nessa batalha, você tá voltando Agora eu corto o pescoço Reparei mano, você já tá morto É porque você só é pele e osso Então, tá ligado na disciplina Eu reparei que é alto, eu tô tunis, você focou no tom Mas esqueceu da rima Sabe o pior dos MC, que agora paga de crime É porque ele é o crime Crime, 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 crime É que eu sou pro osso Você pili, pili, pili Eu não sou crime, meu mano, eu faço rap pros moleque fazer o inverso Você que falou crime quatro vezes, você nunca vai ver o crime nos meus braços Então você pega a visão, sinceramente, então você se assemelha E na batalha você perdeu a vida pra mim Os meus amigos, o crime eu perdi pra eles É nóis E aí Essa batalha não vai ter vencedor Família